Fala galera, quem está falando aqui é o Alexandre com mais um vídeo para o canal Hoje eu venho mostrar para vocês o meu aquário dos zoarões Vou mostrar para vocês como que eles estão se desenvolvendo E por incrível que pareça, eu descobri uma surpresa aqui Que a hora que eu coloquei a câmera, eu olhei e vi e vou mostrar para vocês também Vocês vão ver junto comigo, tá ok? Se você gosta do nosso canal, gente, se você gosta do conteúdo e você ainda não se inscreveu Não perde tempo, desce aqui nesse botão vermelho Se inscreve aí, tá ok? Compartilha com seus amigos, mostra para todo mundo aí para ajudar a gente Se você já achou legal o vídeo, já deixa o like, beleza? Vou mostrar para vocês aqui o que eu acabei de ver, hein? Vamos lá! Gente, olha só como tão grande os zoarões Como que eles cresceram, como se desenvolveram, né? Olha ali o tamanhozinho deles já Aqui em cima, gente, está a alimentação deles Eles comem alface E também comem uma ração Que eu comprei Essa aqui, ó, pequenininha Olha aqui Eles gostam bastante dessa ração aqui também É para ciclídeos E eles se amarram Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui A surpresa que eu tive quando cheguei em casa foi isso aqui Olha ali, embaixo deles Gente Mais ovos Olha a quantidade E detalhe Deixa eu focar aqui Mais ovos Olha O que está acontecendo aqui O que eles estão aqui, ó Nem ligando muito para a comida Embora esteja comendo, né? Mas não estão nem Não estão nem muito afim da comida Os filhotes Estão querendo atacar os ovos E os pais Estão protegendo Quando os oarus Eles se reproduzem Eles ficam bem agressivos Embora sejam peixes pacíficos Na maioria dos aquários Eu já ouvi pessoas falando que Os que eles possuem São um bicho meio violento Mas os meus são pacíficos demais Quando eles estão com ovos Eles ficam bem violentos O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que dar um jeito De separar esses oarus pequenos aqui E Deixar Eles Sozinhos com esses ovos aqui Que show O que eu vou fazer, gente? Então, pessoal Essa é a surpresa Que eu queria mostrar para vocês São os ovos Dos oarus, ó Olha ali Caramba, eles não param quieto Olha ali A quantidade Vou ter muitos filhotinhos aí, ó Muitos alevinos Então, esse vídeo aqui Eu queria deixar para vocês, ó Essa surpresa que eu vi no aquário E resolvi mostrar para vocês A desova Eles desovaram mesmo Cheio de filhotes aqui dentro E vou mostrar para vocês O que vai acontecer Se vão nascer Se vão vingar, né? E já vou pedir para você Que gostou do vídeo Já deixar aquele like Se inscrever Se ainda não é inscrito É isso aí, galera E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau